Jiggy Jiggy Jogbo Boy Vem brincar comigo Jiggy Jogbo Boy Yeah Ok, ok, suficiente. Calma aí, doutor. Faltou um, três, quatro aqui, andando no meu passo do... Não, ô, querido, entenda uma coisa. Quando o diretor fala suficiente é suficiente, viu? Nossa, não deixou nem chegar no papoia. Vem cá, você não acha que pode ser o caso da Mantovani estar ofuscando o talento das outras pessoas porque a Mantovani tem uma luz própria que é uma coisa absurda. É, tá muito bom, né, Galo? Nossa. Tô toda arrepiada. Você tá achando que tá bom porque você é apaixonado nela. Não tem nada disso. Se tem algum amor alguma paixão aqui é pelo trabalho, por favor. Próximo. Doutor! Não preciso de música, não. Isso aí, autoral. Gostei, hein? Fim de música. Digi, digi, joi, digi, joi, papai. Vem brincar comigo. Digi, digi, joi, digi, joi, papai. Vem ser meu amigo. Digi, digi, joi, digi, joi, papai. Vem brincar comigo. Digi, digi, joi, digi, joi, papai. Meu Deus, a cena! Bravô! Meu Deus do céu! Vigor! Força! Eu não sei, mas acessa a toca que eu tenho que eu já te vi em algum lugar. Foi aonde? No Fama? No The Voice? Raul Gil? Provavelmente do Datena, doutor. A voz de veludo em pestão é do meu cliente. Qual o crime o seu cliente cometeu? Canibalismo duplamente qualificado com o agravante da vítima ser vegana. Meu Deus do céu. Meu Deus do meu cor me dá mel.